Pessoal, trabalho e tempo integral, é isso? É verdade, você tá tendo aí uma visão da dedicação de cada funcionário. A mentalidade de cada elemento aqui dentro da São Gabriel é justamente a perfeição no produto pra garantia da qualidade daquilo que você adquiriu. E não é só isso não, você tem venda, você tem o pós-venda, que é muito importante a estrutura que a São Gabriel tem e que pode te oferecer, que às vezes por causa de 10, 15 reais de diferença, você pode aí ter uma surpresa. A gente não quer que aconteça isso, certo? Com certeza, inclusive eu tô mostrando pra você uma pequena imagem de uma das nossas lojas que é só pra você ter uma pequena noção daquilo que a São Gabriel tem pra te oferecer. Ou seja, eu tenho mais de 15 endereços, é só você ligar e a gente vai te indicando mais próximas. Agora eu quero que você me surpreenda e surpreenda quem tá em casa, por favor. Olha, tá preparada uma surpresa imperdível pra esta semana. Eu não sei, quero dizer que eu não sei, fala. Pra esta semana, é tudo em duas vezes, sem entrada e o primeiro cheque é pra 60 dias. Para, duas vezes sem entrada e o primeiro pra 60 dias? Eu disse que ia te surpreender. Então você só tem que ligar que são 15 endereços. Você não liga em lugar nenhum. 0800... 163166. 0800... 163166. São Gabriel Portões... Não se esqueça, são dois chequinhos. Eu tô aguardando você. Bem.